Rapaziada, vai começar mais um vídeo aqui na Hall 019, certo? Olha só, geral aqui, a parceira aqui vai apresentar como vai funcionar a brincadeira, mano. Primeiro deixa eu me apresentar, eu sou a Nara. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai brincar de PPP, porque vocês viram que tem muita gente aqui. Vai dar entretenimento. Vai dar muito entretenimento, só que se uma pessoa disser que pega a outra que tá aqui, vai ter que pegar. Mas tem que ser um consenso, então os dois tem que querer. É isso. Fechou? Vamos ver o que que vira. Vamos apresentar o pessoalzinho aqui primeiro. Oi Amorim, eu sou a Ana. Eu sou o Flávio. Estévano. Eu sou a Nath. Gabriel Viana, rapaziada. Caldo. Bruce. RPC. Dren. Ana. Rígula. Dren. Jorge. Caraca, mano, muita gente. Seguinte, vocês já entenderam a brincadeira, certo? PPP, um exemplo, vou perguntar pro Caldo. PPP, ele vai falar, pega o parceiro aqui. Vixe, Caldo. Vixe, ó, PPP. Ele vai ter que levantar, vai ter que dar o parceiro. Agora ele tá aqui, ó, recusando a parada, né? Não, ele só quer do WL só. Ah, verdade. É. Calariquinho. Mas é? Ó, vou soltar o nome. Deixa ela. Vou soltar o nome pra você, certo? Tá. Tô lendo isso aqui. Duda Melz. Tem gente ali, eu acho que não conhece. Tem que mostrar. Pereira, é que eu faço? Ah, meu Deus do céu. Eu faço, rapaziada. Duda Melz, eu tenho que chamar. Certo. Não conheço. Mostra a foto aí. Falou. Passo. Por quê? Só não gostei nada. De gente, mano. Passo. Por quê? É menor, cara. De menor? Tem medo, né? Mas não fica. Não é por medo, é porque é menor. E se ela não fosse menor? Passo. Passo, sabe também? Passo. Certeza? Absoluta. Será, Esther? Ela tem que saber o quê? Quem tem que saber o quê? Passo. Deixa eu ver quem que a menina conhece. A Duda Melz. Não, quero ver. Bom, mó gostosa. Pegaria muito. O único. Passa para os dois. Passa para os dois. Passa. Você pega? Você sabe quem é? Passa. Caraca, hein, mano. Agora cola aqui. Já faz um ppp com um deles aí. Já causa um entretenimento muito louco. Já pensa. Você fala para a menina agora, né? Por favor. Mas vai falar o nome de alguém daqui. Certo? E vai perguntar para vocês. Escolhe. O difícil é eu ter decorado o nome de todo mundo. Me mostra a pessoa. Me mostra a menina que você quer. Aquele não. Só pela cara que ele estava fazendo. Como que é seu nome? É porque o nome de você não é igual. Breno. Eu sou o Bruce. Bruce. Menina. Menina. Não, não vai para ele. Vai para ele. Vem. Vem manter aí. Fiz pegar. Dá uma rodadinha. Mostra o seu poder. Muito linda. Isso foi assim. Usei muita droga. Amiga. Pega, penso ou passo? Passo. Ele que falou para ela passar. Oxi, ela que fala o que ela quer, né? Ele fez assim, ó. Não, é, é, vai. Passo. 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 O Espírito não tate comigo. Não. Gabriel, eu não vou. Ela pode ter um calvo. Tira, eu desço. Não, já para e saia a boneira aí em cima aí, tá louca? O calvo ele pega porque ele tem vergonha mesmo. Passo. Ah, tem a outra que eu estava querendo, né? Tem o seu rabo. Demorou, demorou, demorou. Caralho. Sua fita está feia. Depois dessa ele vai tentar... Calma, meu menino. Amor, seu chão, você quer ser... Ele é de homem, né? É de homem, né? É de homem, né? Ele vai de mulher, né? Mas, você... Não passa. Mano, ele é mentira. Não, é outra. Deixa eu ver. Não, para os meninos. Já vou pegar alguém daqui. Você, bebê, linda. Eu? Vem. Como que é seu nome mesmo? Ana. Ana. Ah, Ana. Nossa, a brincadeira. Eu pego muito, essa é gostosa. Mas tem que ver, né? E quem disse que pega, tem que vir e pegar. Ah, é? Eu peço. Não, não. Falou, gente. Falou, gente. Falou, gente. Falou, gente. Ah, não, não, não. Vai, 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 vai. Senta no bagulho. Vai, senta. Senta no bagulho. Não, mas eles têm que falar. Só o que quando eles iam. Só o que? Mas outros deles vão passar. E se ela não namorar? E se? Gente, ela ser me sentindo. Não, não. Ela ser me sentindo agora, mãe. E se nós vamos sentindo? Terminou ou não terminou? Não existe. Não existe. Terminou ou não terminou? Terminei, mas eu quero oficializar para lá. Quando tiver para lá, pessoalmente. Gente, não vai matar ninguém, não. Ninguém é ninguém. Eu não posso matar. Para não fazer o determinado, eu estou com Deus. E se eu quiser pegar, ela também vai falar que passa. E se ela falar que ela não passa, que ela pega? Ah, eu sim. Alguém aqui, ou? Só por curiosidade, alguém daqui te interessa? Alguém daqui te interessa? Só cola. Quem? Fala a dúvida. Não mato com o toalão, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Gravada, amor. Não, calma aí. Mas tem o trem. Caraca, viada. Estou passada. Eu jurava que era outra pessoa. Quem? Pode rolar um selinho na moral. Tipo assim, uma bisuquinha. Coisa rosa. Deixa ela oficializar o término dela. Eu vou esperar você terminar 100%. Depois nós puxamos a segunda parte. Ela está devendo voltar e fazer isso. Eu vou vir pra cá. De que esses dias está suave. A oportunidade não é? Olha, ela não vai sentar, então. Vamos escolher outra pessoa. Escolhe aí alguém. Vai, coisa rápida. É, eu vou fazer isso. Vem. Seu nome, seu nome. Eu sou a Nathalie. Nathalie. Certo. O que? O que é que eu foco, hein? É, nada. Meninos. Eu peço. Pego, peço ou passo? Caramba. Passo. Mano, você é louco, você tem muito frouxo. Passo. Quem que é a minha pessoa? Aqui, ó. Nossa senhora. Eu passo e foco o meu. O que? Mano. Você escutou? Esse frouxo. Eu pego, mano. Não, não, não. Não, não, não. Você pegaria? Não. Não? Eu passo. Nossa, as meninas não vêm. Eu passo também. Você é louco, você passa também? É. Passa a Lola. Só se for. Passa. É, agora eu vou escolher um bagulho. Ela é saúra? Eu vou escolher. Não, briga essa lola. Vou escolher vocês. Eu? É, vocês. Vai, agora é. Vai, ô. Ai, ô. Ai, ô. Cola. Como que é seu nome mesmo? Breno, né? Breno. Menina. Ai, você pega muito. Você pega? Pra caralho. Rola o selinho aqui? Dá um selinho nele. Olha aí, mostrar o que é seu nome. Ó. Tá, o selinho. O quê? Vou lá dar, vou mostrar a bolagem pra ele. Rola o selinho aqui? Não. Não, não. Vai dar o selinho. Pode, vai dar o selinho. Você acha que ele daria o selinho? Não. Eu acho que não vai... Levanta então e beija. Não, tem que dar um bagulho aqui não. Um bagulho aqui não é que não vai entrar aqui. Não, não. Se você... Não, não. Se, sim, sim. Se eu tivesse mal, eu tinha derrubado. Olha o selinho. Olha o selinho. Olha o selinho. Olha o selinho. Rola o selinho? Deixa eu chegar a ver dele. Calma. Vai chegar a ver dele. São politicanos. Não, mas a brigadaira é o seguinte. Falou que pega, vou ter aquele lugar que pega. Não é, foi explicado no começo do vídeo Você, eu penso Você pensa, já é um avanço Mano, fala a verdade Não, mano, fala a verdade Nossa, que quebra Menina, não vale, o calvo pega, mas não precisa saber Você, pensa Eu passo porque é meu parceiro, né Eu pego Você pega esse bagulho? Vai dar um ceguinho Eu pego, Viã Caralho, te acho bonita, eu te pego, Viã Eu não pego ele, não Mas eu te pego Eu te pego Vai O assunto aqui, vai Celinho, agora Meu Deus, eu tô quieta Você tá segurando Eita, foga Mano Eita, mano Eita, mano Não foi gravado Não foi gravado Não foi gravado Não, já Mas eles tá se querendo É isso, gente É o seguinte A gente fez que a gente perdeu pra trás Um penso e outro penso É Então deu bom, né? Deu bem Já foi uma boa coisa boa Ele estava aqui na maior parte Vai realizar o pensamento É E eu? Já vai, Pedro, já representa Já vai dar o selinho Vou, vou Mano, calma, calma, calma Me perdeu o bebê Parabéns, agora é oficialmente Não, agora é sério Agora é oficial Não gravou não Não gravou Pode parar Eu acho que não gravou Vocês deviam dar o selinho Pra gente ver Eu acho Eu acho Eu acho Nossa 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 Agora é oficial Pra finalizar Vou chamar a última pessoa Os meninos Certo? Teté Mano, a Teté é esse? Que é a Teté? Vem, gente Dá uma pautinha Dá uma pautinha Dá uma pautinha Pode Começar por aqui Pega Nossa Você vai ficar brava Se ele falar Espaço Eu penso Tô brincando Ah Fiel Vou Nada Ah Agora você não vai, né? Mano Já foi muito No papo Vamos pular no prato Que comeu Sua filha Ih Que agajou? Oxi Oh Calma Que? Certeza Oportunidade Ela pensou no meu Eu vou pensar no dela também Se ela falar pega Poderia Ah Então você quer Ouviu? Ouviu? Não Ele falou assim Se você falasse pego Ele ia te pegar O carioca Vou te dar outra chance Pega o penso ou passo Vem Vem cá Vem cá Pega o penso Segunda chance Eu tô te dando Mano Você Pega Pensa O passo Olha esse carioca Não é sempre que você vai ver um rostinho desse No papo Vai Não Vai Pega Já é Beijão Beijão no bagulho Beijão Beijão Pode Agora Representa Eita Mano Você não vai falar de cair Então você vai passar ela Claro Ah E você Passa Passa Caraca Milagre Eu Você é louco Mentira E pra você E você Vamos lá O PPP é com você Você viu que você me colocou No No rolo aqui Agora você Vamos lá PPP O que tu acha dela Vem aqui Vem aqui Pega o penso Pega o penso Pega o penso Pensa ou passa Eu faço Você pensa Eu faço Mano Pra ficar melhor É mais fácil Ela escolher o mano Que ela ficaria E perguntar Essa pessoa Parar com ela Não A gente vai saber A opinião das pessoas Sobre ela Vai Mas tu passou Todo mundo Quem que te agrada Você Você acabou de beijar A amiga dela Pega o penso Pensa ou passa E você Ele fala que pega mais uma Só elogia Só elogia Só elogiai Só elogiai Quando você passou Você Caralho Eu estive pensando E aí Então vai Finaliza seu vídeo aí Rapaziada Esse foi mais um vídeo Da Raul 019 Certo Já comenta Compartilha Beijão no coração Tchau